A coisa não estará tão feia Quem sabe quando eu voltar A coisa não estará tão feia A família Bolsonaro É gente que a gente odeia E o tal Beltan e Moro Eles dois vão estar na cadeia A coisa não estará tão feia De odiar Em nome do nosso divino direito de amar Lula livre